A súplica é das curas mais benéficas para todo tipo de doença. A súplica, doa pedindo Allah, quando o crente estiver ciente que aquilo que lhe afeta vem de Allah, é o critério de Allah, e procurar a sua cura também é o critério de Allah. Então, a súplica, nesse momento, é a melhor cura que você pode usar para essa doença. E disse o imã Ibn al-Qayyim, a súplica, ela por si, é inimiga de todo tipo de epidemia, todo tipo de calamidade, todo tipo de desastre. E o difau é a súplica que te protege contra todo tipo de epidemia, que significa o tratamento das doenças epidêmicas ou por aí em diante. A súplica também faz parte. Não se pode descartar a súplica, a procura da cura. A súplica é a coisa mais importante nesse preciso momento, em que todos os muçulmanos se encontram. Eles são obrigados pela sunna do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a usarem a súplica como meio de cura. E ele disse, e a súplica é aquela que te protege, previne contra qualquer tipo de epidemia. E é a súplica também que tu deve usar para o tratamento, para qualquer tipo de doença que tu tens que te for a infetar. E ele disse, e a súplica é a súplica que impede para que a epidemia ou qualquer tipo de calamidade, acidente, desastres naturais, entrem ou aconteçam numa certa sociedade ou para um certo povo. E ele disse, e a súplica também, a súplica do crente muçulmano é aquela que remove, ou remove ou enfraquece a epidemia, ou qualquer tipo de calamidade ou acidente, quando isso te afeta. Então é com a súplica que tu deve usar. Fa inna hu sallahu al-mu'min, como ele diz, pois a súplica é a arma do crente. É a súplica que é a arma do crente. É a súplica que nós devemos enfrentar todo tipo de obstáculo. Para nós ganharmos qualquer batalha, seja por cura da cura, ou para nos protegermos de qualquer tipo de doença, ou para enfrentarmos qualquer situação, precisamos da súplica. Todos os medicamentos não somos proibidos de usar, mas sim, devem ser eles acompanhados por uma súplica. Pois essa súplica é dentre as curas mais benéficas que existem para o crente. Pois essa súplica é dentre as curas mais benéficas que existem para o crente. O que é isso?